A fumaça mostra que o fogo avança para uma reserva perto de uma plantação de milho. E é do céu que vem a água para controlar as chamas. O trem resolve mesmo, ó. Bafou a fumaça, ó. Uma jogada de água que deu. Esse trabalho é da chamada Brigada Aérea de Incêndio. Uma iniciativa do Sindicato Rural de Jatai e de cerca de 80 produtores. Que no ano passado tiveram prejuízo com as queimadas. E agora estão investindo na estratégia de combate rápido. Através de aplicativos, né, a gente faz um grupo de todos os produtores, né, nesse grupo. E no momento que ocorre um incêndio em determinada região, automaticamente está estartado o aviso. Todos os produtores daquela região se mobilizam por terra com seus equipamentos, com caminhões-pipo, com tratores, com grades, pulverizadores, com jatos de água e o abastecimento de água nas pistas, né. E aí a Brigada Aérea de Incêndio entra em operação e tem sido uma ferramenta muito boa. As pistas de pouso e decolagem estão sendo ampliadas. Os produtores estão construindo reservatórios de água para abastecer as aeronaves. Com os aviões agrícolas, o fogo é combatido onde os produtores não conseguem chegar. Aqui nós tivemos um bom resultado. Primeiramente foi entrada com as máquinas, com pulverizadores, com tanque e grade, né, para o controle do incêndio. E esse incêndio se concentrou numa área de mata, de reserva, que não foi possível entrar com os equipamentos terrestres. Daí com isso foi acionada a Brigada Aérea, os aviões vieram e teve um bom controle no fogo. Na última semana, a Brigada Aérea de Combate a Incêndios foi acionada três vezes e em todas o fogo foi controlado de forma rápida. Os cerca de 80 produtores dividem os custos dos aviões agrícolas que ficam de plantão, assim como o dos pilotos, que foram treinados exclusivamente para fazer esse trabalho. Com certeza um grande aliado aí ao combate das queimadas, que geram prejuízos aos produtores e principalmente aos danos ao meio ambiente, né. Quando você tem uma queimada, você está queimando palhada, está queimando mato, está gerando gás carbônico. Realmente é algo que está saindo melhor que a encomenda. Outras cidades, como Rio Verde e Montevidil, também usam a mesma estratégia que inspirou a criação da Brigada Aérea de Jatai. Acessível devido à união dos produtores e traz benefício também para a cidade. Além de preservar o nosso patrimônio, estamos também preservando a natureza, o meio ambiente e também a população urbana se beneficia, porque nós vamos tirar daqui da cidade aquela fumaça que nesse período todo a cidade fica, todo mundo respirando fumaça, porque essas queimadas são inevitáveis.